Agora é estadual. É Manuela! Manuela foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara e escolhida a melhor deputada do país. Apontada pelo jornal The Independent como uma das líderes mundiais do futuro. As velhas formas de fazer política não representam o desejo de mudança da sociedade. Lutar pelo fim do financiamento de empresas nas eleições, garantir transparência nos governos e participação popular nas decisões é fundamental para transformarmos a política de verdade e mudarmos a realidade. Participa, conversa com os teus amigos, juntos fazemos uma política diferente. Sou Manuela, 65656.